Bom pessoal, e o próximo avião que a gente vai ver que tinha lá no Intrepid é o FJ-3 Furry que na verdade é a tentativa de navalização, vamos dizer assim né, conversão para a operação naval do F-86 olha os dois aí comparando, muito parecidos né a história de conversão para a operação em porta-aviões normalmente não é muito bem sucedida os melhores aviões da marinha são sempre aqueles que foram projetados para aquilo, é uma operação bem específica olha no FJ-3 aí, bem parecido mesmo com o F-86 e a diferença dele principal qual que é? as asas tem um sistema que dobra no meio, elas flexionam para poder caber embaixo, ali nos compartimentos, abaixo do deck e eles trocaram a marinha, trocou as 6 metralhadoras .50 que o F-86 tinha por 4 canhões 20mm eu também preferiria 4 canhões de 20mm, pessoal eu prefiro canhão de 20mm do que a .50, certo? apesar de ter menos munição e tal qual que foi a sensação que eu tive então vendo ali ó, tá aqui ó, nosso FJ-3 eu achei ele pequeno também pessoal, eu achei, também não né, quer dizer, os outros ali também, vocês vão ver em outros vídeos ali são pequenos, olha a nossa asa dobrável aí, do FJ-3 ele fica bem próximo do chão, eu achei que foi muito imponente nem nada, nem dá a impressão que é um caça de verdade às vezes na filmagem aqui não dá para ver direito, a nossa entrada aí ele é bonito velho, é bonito como o F-86 é bonito também, eu acho um avião bem bonito olha aí nossos 4 canhões de 20mm, que foi a alteração que a marinha fez o trem de pouso dele eu achei um pouco com cara de frágil ainda para operar na marinha, olha só é bem pequeno mesmo cara, bem pequeno mesmo e aqui a operação dele, olha como é que o pessoal agride não é fácil né, pousar um jato desse num porta-aviões cara aí a operação dele então, solta ali o arresting hook e dobra a asa, vai até o final lá num elevador e desce, essa é a operação dele vamos ver o replay, olha que lindo esse pouso ó é um pouso, primeiro toca a ponta da asa né, olha que singelo pelo amor de Deus por isso que eu acho que não deu certo certo pessoal, esse é o nosso FJ3 Furry